ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Presídios do Estado vão receber novos aparelhos de raio-x para evitar a entrada de drogas e armas. Polícia apreende adolescente suspeito de estuprar menina de 13 anos em comunidade da BR-174. Morte de mulher na compensa pode ter ligação com facção criminosa do Amazonas. E ainda a matrinchã some das feiras. Baixa produção da espécie na piscicultura e cheia dificultam a pescaria. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. De janeiro para cá, os presídios do Estado já passaram por várias revistas. Foram 33 até agora. Em todas elas, armas, drogas e celulares foram encontrados. A Secretaria de Administração Penitenciária quer agora instalar quatro aparelhos de raio-x para evitar a entrada de material proibido. VARREDURA Mais de mil armas brancas, drogas e centenas de aparelhos celulares foram encontrados este ano em celas do Complexo Penitenciário Anís Jobim, nos Centros de Detenção Provisória Masculino e Feminino, no Instituto Penal Antônio Trindade e na Unidade Prisional do Puraquecuara. Foi durante varreduras de militares das Forças Armadas com a polícia dentro dos presídios. As Forças Armadas participaram de uma revista por unidade na capital do Estado, atenderam o decreto presidencial, atuando em garantia da lei e da ordem. E a estrutura do Estado com as Forças de Segurança e a CEAP, já fizemos 33 revistas no sistema prisional da capital. Também fizemos uma média de mais 12 revistas nas unidades do interior do Estado. As ações foram só depois do massacre do dia 1º de janeiro deste ano, quando 56 detentos foram assassinados na segunda maior chacina do sistema prisional do país. Além dos mortos, mais de 200 presos fugiram. Os objetos proibidos parecem entrar nas unidades prisionais com a mesma facilidade que entram alimentos. E olha, a visita dos familiares é um procedimento bem burocrático. Hoje nós fizemos o mesmo caminho. Primeiro é feita a identificação. Em seguida é preciso se desfazer de todos os objetos metálicos, aparelhos, celulares e dinheiro antes de passar para a sala de revista. Na sala, uma equipe de inspeção realiza uma revista. E a pessoa ainda precisa tirar os sapatos para uma revista final antes de seguir para o aparelho de raio-x. Mas, apesar de toda essa revista, o sistema ainda se mostra ineficiente. A movimentação de familiares de detentos é intensa nas unidades prisionais do Amazonas em dia de entregas de alimentos e materiais. Não é possível afirmar se todos esses objetos passaram por um equipamento como esse de raio-x. Mas esse ano, a CEAP, secretaria que administra os presídios, adquiriu 24 equipamentos como esse para tentar inibir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais da capital e do interior do estado. Vão nos ajudar muito na detecção de objetos não permitidos no sistema, que podem ser introduzidos através das visitas ou até mesmo pelo servidor, pessoas que vão prestar serviço na unidade. Os presídios de Parintins, Coari e Tefé também receberam o equipamento. Mas ainda falta a instalação. Aqui na capital, a maioria dos presídios ganhou dois aparelhos, por causa da grande quantidade de familiares. Outra situação é com relação às visitas. Na semana passada, uma menina de oito anos foi estuprada no CDPM2, depois de ir visitar o pai dela, acompanhada da mãe. A CEAP suspendeu a entrada de crianças toda semana. Agora, elas só vão poder visitar os familiares uma vez ao mês. A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje o esquema de segurança para as eleições de domingo. Polícia e civil, militar, DETRAN e corpo de bombeiros vão trabalhar de forma integrada. Em uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle, os órgãos de segurança fizeram os últimos ajustes do plano para as eleições. 10 mil servidores da segurança pública estão envolvidos na operação. Só policiais militares são 3 mil. E metade vai trabalhar no interior. Toda a nossa tropa passou por um treinamento, uma capacitação. A Escola Superior da Magistratura, nós fizemos um curso de capacitação para os nossos oficiais, que se tornaram multiplicadores. Os policiais militares já deixaram a capital, alguns de avião e outros de barco. A operação nessas eleições vai ser integrada com outros municípios. Presidente Figueiredo, por exemplo, agora tem monitoramento por câmeras. E o sistema vai funcionar interligado com o da capital. Esse centro regional de comando e controle, assim como qualquer um ou outro de qualquer município que queira montar, vai estar interligado conosco. Então, nós estaremos acompanhando, por conta do que foi criado lá, todas as movimentações, não só no município, como das câmeras que foram colocadas na BR. Já a preocupação do DETRAN é na capital mesmo. É com o transporte legal de eleitores. Nós acreditamos que esse ano será usado de maneira muito intensa, por não haver aí a disponibilidade de transporte coletivo grátis. Daqui a pouco a gente volta a falar de eleição. Em instantes, morte de mulher na compensa pode ter ligação com facção criminosa do Estado. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente volta já.